Louie no Brasil, Jonas Brothers falando do Harry E o Mitam Fan Tour A tour dos fãs da One Direction Isso e muito mais agora no Pantão Fiatão Gente, seguinte, mais um Pantão Fiatão no ar E hoje a gente tem umas coisinhas para comentar maravilhosas Então assim, já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações Comenta aí qualquer coisa, sério, qualquer coisa, comenta Gente, pelo amor de Deus Já manda aí para tua amiga Directioner, Larry Schipper, Z&C Ah, Z é tão gostoso, gente Já me segue também no Twitter e no Instagram Grava aí você assistindo o Pantão Fiatão Me marca lá nos stories para eu repostar no meu Instagram Agora sem mais delongas, gente Vocês viram a divulgação, tá pesadíssima No single novo do Louie, gente, pelo amor de Deus O que é que o Louie fez? Colocou, né, para as pessoas desbloquearem em várias partes do mundo Né, em vários países Trechos Trechos aí de entrevistas, de coisa dele falando Eu achei super interessante Se eu não me engano, acho que eu nunca vi ninguém fazendo algo assim, gente Será que alguém já fez? Eu não sei Mas assim, se fizeram, imitaram o Louie mesmo Tendo feito antes, eu não tô bem aí Aqui no Brasil a gente teve em Belo Horizonte, teve no Rio de Janeiro Mas os lugares especiais mesmo, foi o que? Teve em Paris, né? E enfim, teve outro lugar também Que as meninas acharam Uma camisa do Louie Atuografada e as porra Quer dizer, eu não tenho essa chance Não é mesmo? Louie, você esqueceu Salvador, Louie Pelo amor de Deus Por que não botou em Salvador? Se bem que tivesse colocado em Salvador Eu provavelmente não ia encontrar, Louie Porque está tendo carnaval aqui E aí fica difícil eu sair de casa Tá bom, querido? Mas obrigado pelo mimo mesmo assim Falando em Louie, gente Ele tirando foto Ele encontrando fãs Dos cinco meninos da One Direction Eu acho o mais engraçadinho Com os fãs, pra mim, é o Louie Porque nem parece que é fã, né? Às vezes parece até que é ele que é o fã da galera Porque ele é muito doido, gente É uma loucura muito engraçadinha Eu acho super fofo a forma que ele trata os fãs E tirar foto com o Louie, né? Dando dedo É o auge de qualquer fã, tá? Se eu encontrar o Louie E ele botar esse dedo Bota esse dedo, querido Pode voltar Os meninos dos Jonas Brothers voltaram, né? E tá aí a prova pra gente sempre acreditar Que a One Direction pode sim voltar A qualquer momento deve voltar E é isso aí O Joe Jonas chegou, né? Dizendo que tem uma música aí Inspirada no Harry Styles No álbum dos meninos O nome da música se chama Harry Styled Me E assim... Solta aí, querido Na roda Pelo amor de Deus Já tô querendo ouvir Falando, né? Em Harry Ele tava aí em algum lugar Recentemente Tirou foto aí com uma fã E aí, gente Olha pra essa pessoa Que tá atrás do Harry Se não parece com o Louie Eu fiquei me questionando Será que não é o Louie? Eu realmente fiquei Mas como o Larry Stieper É bicho ruim É uma pessoa aí maravilhosa Tá? No bom sentido Do bicho ruim Já fizeram manip Então a manip Da Larry Stieper Tem dois Louie Tem um Harry E tem dois Louie Um do lado do Harry E um atrás Que a gente sabe que ele gosta E ó, gente Já tá acontecendo no Brasil todo A Mitan Fan Tour Né? Porque os meninos lançaram O Made in the AM Mas não lançaram Uma tour do Made in the AM E aí os fãs disseram Aqui não Aqui vocês não se criam Vocês vão fazer uma tour Mesmo Quer dizer Vamos fazer uma tour Mesmo sem Eles estarem presentes E como é que funciona isso? Funciona como se fosse Um encontro aí de fãs Um encontro de direct Você tá aí preocupado Ai, Luísa Eu não tenho um direct Eu não conheço Directioners direito Então Vê se tem na sua cidade Querido Vai pro encontro Aqui em Salvador Por exemplo Dia 9 agora de março Né? No parque da cidade Às 2 da tarde A gente vai ter O Mitan Fan Tour Aqui em Salvador E eu vou estar lá Óbvio Com minha amiga Mendes Mendes Pelo amor de Deus Vamos nos encontrar No metrô Mendes Pra eu não ir sozinha Querida Então assim Directioners de Salvador Fiquem ligadas Fiquem ligadas Dia 9 agora No sábado Tá? Pra depois Ah, eu não vi Não vi uma merda Você está ouvindo Aqui agora E ó, em Minas Gerais Na Praça da Liberdade Dia 16 do 3 Né? 16 do 3 agora Vai ter também À 1 da tarde No Rio de Janeiro Dia 23 também Vem de Março Na Quinta da Boa Vista Também À 1 da tarde E aí em São Paulo No Parque da Juventude Dia 6 do 4 Às 11 da manhã Ah Luiz Como é que eu faço Pra saber disso tudo Como é que vai ser Como é que não vai ser Lá no Twitter Né? Vou deixar o arroba deles Aqui embaixo Do Mitan Fan Tour Vai lá Segue o pessoal E pergunta as coisas aí Que eles são melhores Pra responder Tá ok? Mas agora A gente Eu quero saber de vocês Quais são as expectativas Pro álbum do Louie Pro single novo do Louie O que é que vocês acharam aí Dessa divulgação pesadíssima Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo E essa música Gente Do Harry Styles Do Jonas Brothers O que é que vocês vão achando disso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Às vezes você ver o outro vídeo Já vou Lose You To Love Me Mal saiu E já existem várias especulações A quem ela escreveu a música Por que ela escreveu a música Por que Hailey Bieber É tão obcecada pela Selena É Infelizmente A gente vai ter que conversar sobre isso Primeiro de tudo A Selena é uma lente Né? Ela fica intacta Só a gente acompanhar um pouquinho A trajetória dela A gente vai ver que Selena Sempre supera as coisas E sempre sai de cabeça erguida Como ela é bem sucedida Em tudo que ela faz Você pode até não gostar dela Ou não gostar dos trabalhos dela Mas aí é irrelevante Né? Uma coisa é um fato Selena marcou E ainda marca Uma geração O relacionamento da Selena e o Justin Foi bem tóxico E por mais que a gente ache E acredite Que numa relação As duas pessoas Têm culpa Iguais Por alguma coisa Que aconteceu de errado Se você pesquisar Só um pouquinho Também Vai ver O quanto o Justin Foi escroto com a Selena O quanto ele foi tóxico O quanto ele foi abusivo No mundo ideal Um Chernobyl desse A gente não tinha nem que ter mais fã Né? Mas infelizmente A gente vive num mundo Uma desgraça de mundo Onde não só tem fãs Mas também tem várias pessoas Aí pra passar pano E pra justificar Seus erros Eu tô vendo muita gente Criticar a Selena Por estar fazendo uma música Por estar lançando uma música Falando sobre essa relação Possivelmente uma relação aí Com o Justin Mas as pessoas esquecem Que o próprio Justin Também lançou várias músicas E inclusive álbuns inteiros aí Né? E sempre dedicou a Selena E sempre relacionou a Selena Mesmo ela não estando mais com ele E às vezes até Estando com outras pessoas Mas o problema da galera É quando uma mulher faz isso Vocês sempre tentam Arrumar uma desculpa Pra apontar o dedo Pra reclamar de alguma coisa Que alguma mulher faz Selena, como qualquer Ortoartista Ela tem o direito Né? De falar De escrever De cantar Sobre o que ela quiser Mas será que Lose you to love me É realmente sobre o Justin? Pra mim não Eu vejo mais como Uma evolução Um ritual de passagem Da Selena Do que mesmo Para o Justin A música pode até Tá falando sobre O relacionamento Né? De alguma forma Pode até tá Né? Meio que Falando ali Daquela relação Conturbada Mas Pra mim A música fala mais Sobre ela Fala mais sobre Como ela se sente Como ela evoluiu Como ela superou Aquilo Isso é ótimo Aí tão colocando A Hayley Bieber Né? A esposa do Justin Bieber Nessa situação toda Também Mais uma vez Eu digo Se você pesquisar Só um pouquinho Só, sabe? Joga lá o nome do Google Você vai ver Que a gente